E se transforma na defesa do consumidor, e aí eu fui fazer o aqui agora. Que loucura, velho. E a coisa é tão... Que história louca, meu. E é tão... Aí que você vê que o Celso é um cara que não desiste. Nunca. Porque, por exemplo, isso tudo que aconteceu com ele... Por isso que eu abri o programa com essa história. Olha, você vira o cara que criou o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código... Deixa eu explicar, contar essa história. O Código de Defesa do Consumidor, quem foi o relator dele foi o Alckmin. Alckmin. Geraldo Alckmin, era deputado federal. Geraldo Alckmin. Exatamente. É, e aí o Código de Defesa do Consumidor ninguém conhecia. Ninguém conhecia. É, não sabia o que tinha direito, nada. Então, o que eu pegava o Código de Defesa do Consumidor e saía... O que eu fiz de fato, né? A minha participação nessa história toda foi mais divulgar o Código... Mostrar a existência do Código e qualquer outra coisa. Apadrinhou, vai, vamos dizer assim. Exatamente. A tua bandeira. Virou a tua bandeira, né? Virou a minha bandeira. Virou a minha bandeira. E aí, uma lei extremamente importante. Pra caralho, porra. Extremamente importante. De quando é essa lei? De 90. E ela entrou em vigor... Ah, você não era deputado aí? Não, ela entrou em vigor em 91. Eu ajudei no anteprojeto. Em algumas coisas do anteprojeto, sim. Porque eu já fazia Defesa do Consumidor, só que a gente não tinha a lei de Defesa do Consumidor ainda. Ela entrou em vigor em 1991. Em 90 é que eu começo a fazer Defesa do Consumidor. E você virou deputado quando? 94? 94. Putz. Então, ajudei no anteprojeto. Eu não legislei. Quem ele legislou foi o Geraldo Alckmin e outros legislaram essa... Mas que nem eu... Pô, eu te assisto direto. Acho que do cara, até esses dias você mostrou o cara da mãe que pegou fogo e tal. Enfim. Mas por que a turma desrespeita tanto? Não é não ter medo do... Tipo assim, a lei é boa. Mas quando o cara faz uma merda, não acontece nada com ele, é isso? Então, acontece que... Porque você pega lá. Depende. Pô, o cara compra a cozinha projetada. O cara não entrega e foda-se, velho. Se esse aqui não vai lá, a pessoa tá morta, bicho. Nós de um... Gastou 30 pau. De uns tempos pra cá, piorou essa situação. Por quê? Porque no pacote anticrime que o Moro criou quando era ministro da Justiça, ele fez uma grande besteira. Eu não acredito que propositalmente, apesar de ser um juiz criminalista, ter sido juiz criminalista, ele transformou a prática de estelionato em crime de ação privada. O que é isso? O que significa isso? Antigamente era de ação pública. Ou seja, você fazia um boletim de estelionato, imediatamente a polícia tinha que instaurar a inquérito policial e prender o estelionatário. Quando transformou em crime de ação privada, você faz o boletim de ocorrência e você tem seis meses pra fazer uma representação. Se, e isso é importante pra gente falar pras pessoas que estão nos assistindo, se você fez o boletim de ocorrência e não representou, ou não chegou na hora que foi ouvido em declarações e disse pro delegado, olha, eu quero representar, aquilo vai ficar só no boletim de ocorrência. Uhum. E não vai ser apurado. Não vai ser apurado. Entendi. Isso é triste. Porra. Entendeu? Então, isso deu margem a aumentar profundamente o crime de estelionato. Antigamente, o cara praticava o crime de estelionato, você chegava na delegacia e o delegado perguntava quem é o estelionatário, quais são as características que você dava. Hoje em dia, como o povo brasileiro, assim, é muito, acredita demais nas coisas, digamos assim, é... Tem esperança, né? É, na verdade, eu acho que é inocente, de fato inocente, inocente. Você acredita em desinformação. Também. É mais fácil você transferir uma responsabilidade a você do que ela mesmo ir atrás do negócio. Então, mas veja bem, você... Preguiça, preguiça, me dizia preguiça. Você abre uma rede social, vai no Instagram, aí olha lá, nossa, o cara tem 30 mil seguidores. Tem de verdade ou comprou? Sim, perfeito. Porque você tem os crackers aí, o cracker é o do mal, o hacker é o do bem, né? Para as pessoas saberem a diferença. E aí vai lá e faz a tua rede social se transformar em 30 mil seguidores, mas que não existem de fato. E é muito simples você ver. Você vê a quantidade de curtida, né? Quanto mais curtida você tem, você tem, seguidores você tem. E aí vê aquilo lá, vê lá um telefone da Apple, um iPhone, a preço mais barato do que o mercado vende. Gente, de verdade. Tijolo. Para pra pensar. Até hoje. Para pra pensar. Não tem o tijolo baiano na caixa. Puta filha da puta. Isso daí é de... Tijolo, eles mandam sabonete, porque o sabonete é mais ou menos peso, tem o mesmo peso. Ah, o nego tá metendo sabonete. É, eles foram sabonetes. Puta, nego é muito lazareto. Sabonete de maçã. O sabonete caro, cara. Porra. Aí o delegado pergunta assim, e aí? E o estelionatário? Ah, não sei quem é. Mas e aí? Eu depositei dinheiro numa conta. Ah, tá bom. Cadê a conta? Vamos atrás da conta. As contas geralmente estão em outro estado. Os estelionatários usam alguém que não tem... Laranja, laranja, que não tem condição financeira, falam, ó, te pago mil reais por mês, você me empresta tua conta e teu nome. E aí vai e faz depois. Aí a pessoa que tá comprando, veja, tá vendo que é mais barato na rede social. Mais barato não, muito mais barato. Não parou pra pensar que se... Alguma coisa errada tem, né? Se tivesse condição de vender esse preço, a Apple não estaria vendendo? As lojas de departamento? Lógico. As grandes lojas de departamento não estariam vendendo? Óbvio. Primeiro ponto. Acorda. Quer ser um malandrão, né? Segundo ponto. Aparece lá, primeiro, não vende no cartão de crédito, só vende no boleto. Hoje em dia é no Pix, né? É. Ou no Pix. É. Aí olha lá e fala assim, mas é nome de uma pessoa física, eu vou pegar meu dinheiro e vou depositar no nome de uma pessoa física com CPF. Não tem nem CNPJ, não tem uma empresa aberta. Não existe a empresa. E o povo deposita? Deposita. E deposita? Deposita. Deposita. Às vezes tem que comprar cinco, seis de uma vez. É. Aí não recebe nada, vem bater na minha porta. Aí, como é que você faz? As polícias são estaduais. Estaduais. Para um delegado ouvir um estelionatário em outro estado, tem que ser para o precatório. Manda para a delegacia de lá que vai mais chamar o cara, etc e tal. A quantidade de estelionatos dada à inocência, eu digo que é inocência mesmo, falta de informação, acho que você tem razão, do povo é tão grande que não tem limite. Sabe por que eu falo isso? Veja bem, você trabalha com consumidor, com lojas e produtos. Acho que a primeira pergunta que você deve fazer para a vítima, quando você chegar na tua matéria, a partir de agora, pergunta para ela, você leu o manual? Ninguém leu o manual. Não, não leio. Você já leu o manual do seu carro que você comprou? Eu leio. Você leia o manual do seu carro? Não. Eu não leio do meu, eu vou fuçando, a gente vai fuçando. Então a gente, nós aqui, você que está aí, você sabe do que eu estou falando. Você quer que as pessoas resolvam os seus problemas. Você não quer, basicamente, fazer o seu papel. Mas nesse ponto que ele falou, é isso, é o cara acreditar, o cara fica tão feliz que ele viu um iPhone mais barato que ele já. Mas tem gente que economiza, as pessoas mais simples é que dá dó. É. Porque a pessoa economiza cinco, seis, sete meses, um salário pequeno, vai lá, acredita na rede social. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vai comprar em loja de departamento. Se você puder comprar fisicamente, você olha na cara do vendedor, você pega no aparelho. E tem mais, além de você pegar no aparelho, você pode pedir desconto. Você vai pedir desconto para quem na rede social? É, mas mudou isso aí, né? Mudou, né? Não mudou nada, cara. Eu, olha... Mudou, Celso. Vou te falar onde? Vou te falar onde?